A estrela no céu brilhou, a mata virgem já escureceu A estrela no céu brilhou, a mata virgem já escureceu Aonde anda o mensageiro de Aruanda, que até agora não apareceu Aonde anda o mensageiro de Aruanda, que até agora não apareceu A estrela no céu brilhou, a mata virgem já escureceu A estrela no céu brilhou, a mata virgem já escureceu Aonde anda o mensageiro de Aruanda, que até agora não apareceu Aonde anda o mensageiro de Aruanda, que até agora não apareceu Ai, more, 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 ai, more, more, more